MULADHARA CHAKRA MULADHARA CHAKRA MULADHARA CHAKRA Vamos falar um pouco sobre dois dos seis chakras que a gente vai falar. Certo? Então, MULADHARA CHAKRA da raiz associado à cor vermelha Uma arma que é chave nesse daí é o TRIK, que a gente já viu ao longo do nosso passeio pelos chakras. Ok? Ele tem o formato de um retângulo. Ele tem quatro pétalas. Essa parte das pétalas, por enquanto, a única coisa que a gente vai saber delas é o LAM e o GAM. Cada pétala é um som. Tá? Por isso que esse número de pétalas é importante. Ele governa o nosso senso de segurança física. Será que eu vou ser assaltado e aquela pessoa vai me matar? Estuprar? Nesse sentido, entendeu? Vai mexer com o corpo físico. Será que ela gosta de mim? Será que eu vou ser demitido? É uma coisa mais relacionada assim integridade física imediata. Sentimento de auto-preservação do anamaya coxa. Ok? É... Depois vocês veem lá no Psicologia Védica Bando 3 todas as descrições do que que é esse chakra, não estava mais tamásico, tamásico rajásico, rajásico, tamásico, rajásico, rajásico sático, sático rajásico... tem tudo isso pra cada um dos chakras. Mas, basicamente, esse cristal que a gente vai usar de uma cor mais tijolo, a gente pode aplicar ele entre os pés. Já? Porque esse chakra, como ele é voltado pra baixo, ele atua nessa região toda das pernas. Aplicar ele antes? Entre os pés quando a gente estiver deitado. Ok? E o... A forma de meditação que a gente faz pra... é... Esse chakra é quando inspira um até a base da coluna, e lam quando expira. Om quando inspira, lam quando expira. Todas as práticas que tragam teu pé no chão, dança afro, é uma coisa que vai trabalhar nesse sentido. você, é... pisar no barro, fazer telha com teu pé, amassar a uva, é... dançar ciranda, todas as coisas que você encosta bem o teu pé no chão, isso marca dança indígena, né? dos nossos índios, tudo que bate o pé no chão, trabalha esse chakra. Te deixa com mais segurança. Ok? Por isso que os povos tradicionais, eles normalmente tem danças que você bate o pé no chão. Porque isso, em um certo sentido, fortalece o moladara chakra se for feito de uma mulher. Andar descalço, tá bem? Andar descalço, talvez sim, talvez não. Depende do quanto aquilo te aterna. Porque o chão pode estar frio, isso não necessariamente acaba. Andar no mato, né? É, andar na terra, né? Aí, eu acho que tem essa conta assim. É... Então, o moladara chakra, a gente falou um pouco aí, cor vermelha. A gente vai pular pro bichuda. Super lindo. Então, nessa região da garganta, a gente tem esse marmo daqui, do diapro marmo, também. Ok? E... Ele tá muito relacionado à nossa capacidade de expressão. A nossa capacidade de pertencimento. Tá bom? Bichuda é o quinto marmo. É relacionado ao elemento do éter. Ok? A cor dele, azul. Certo? É... O que você falou antes do azul? Oi? Eu perdi. Eu falei que eu vá, tá querendo, não se preocupe. É... Tem... O... A parte de... Pertencimento e capacidade de comunicação. Ok? É uma expressão. Isso. Éter é uma péssima tradução. Usa a tradução como espaço. O que éter é dar uma noção mais de substância. Entendi. E o... A caixa é mais a noção de dimensão. O vidya mantra aí é... Ham... Vamos lá. Ham... Todo mundo consegue fazer essa beirinha? Tá sentindo o arco fazendo? Tem que sentir o arco. Ham... 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 Isso já... Isso já serve o quadro da pessoa. Porque está lidando com os dois extremos dos elementos. O máximo de sutil e o máximo do denso. Está deixando ele bem definido. Está deixando ele seguro. É um bom mantra pra vata. É... Você fica... Lam... Ham... Lam... 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 Não sei se vocês conseguem sentir. Eu, no início, não sentia nada. Hoje em dia, eu já consegui sentir o que você está fazendo nisso. É impressionante. Mas a gente vai fazer isso com mantras também. É... Com os cristais também. A forma dele? A forma dele? A forma dele? Ele é, eu acho que, um círculo vazio. Você tem mudra pra eles? Tem, né? A gente pode pesquisar. Mudra pra cada um deles. Isso. Tá. Aí, você não estava falando, eu te contei da outra vez, que você inspira com o OM. Isso. Expira... Ou expira com o OM. Ah, tá. Agora... Não. Pelo nariz. OM... Tá na tua mente. Na tua mente. Você não consegue inspirar e cantar. Tá? Ham... Na tua mente. OM... 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 E aí, a deidade aí, é Sarasvati. Que é essa daqui. Você pode, se tiver uma certa familiaridade com ela, vivenciar a Sarasvati na tua garganta. Que é a do conhecimento também. Acho que a coisa vai ficar muito complexa. Tem forma. Tem corpo. Tem corpo. Tem som. E o marma? É o diatru. Que é aquele que a gente apertou. Ok? Tudo bem até aqui? Uhum. O outro, o Bidja Mantra dele é... AIM... 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 Esse é o Bidja Mantra de Sarasvati. Ok? O Ham é do Akash. O AIM é de Sarasvati. É assim, inspira e inspira também? Pode ser também. Tá? Por enquanto a gente não tá fazendo nenhuma explicação pormenorizada. Porque não é pra ficar complicado. É pra ficar simples. Certo? Uhum. Muito bem. Estamos prontos pra nossa vivência. Uau. Yeah. Uhum. Uhum.